Pessoal, aproveita para deixar o like e inscreva-se no canal, vamos à notícia. Mortes causadas por veículos Tesla vão virar documentário. O jornal New York Times e AFX anunciaram que irão produzir um documentário sobre como o empresário Elon Musk, o novo dono da rede social Twitter, fez diversos esforços para assumir com as causas das mortes, e os veículos da Tesla provocaram, outra empresa que é controlada pelo empresário, que hoje é o homem mais rico do planeta. A obra documental é intitulada Elon Musk's Crash Course, os organizadores da produção vão detalhar, como Elon Musk, mexeu seus tentáculos para impedir o prosseguimento das investigações sobre as mortes que ocorreram em seus carros, além desse relato, o documentário vai mostrar os depoimentos de diversos ex-funcionários da empresa Tesla. A produção será dirigida por Emma Schwartz, e conta com reportagem e apuração de Kade Mattis e Neil Boldet, ambos jornalistas do New York Times. O lançamento está previsto para maio. No Brasil, ainda não há previsão de chegada da produção. Resta saber, qual o teor dessa obra investigativa e como isso vai influenciar no andamento da vida empresarial de Elon Musk. Aguardem as próximas novidades e inscreva-se no canal.